Contrarei meu sentimento, com afago ao meu pinho, no sonido deste canto, harmonia, quase carinho, no sonido deste canto, harmonia, quase carinho, árvores e da veleira verde, salto a passar os esvaivados, abelhas em busca do mel, junto ao rio explorado, abelhas em busca do mel, junto ao rio explorado, feliz cidade acerta no cenário, jardim de perfumes e nebriantes, com vidas deslumbrantes, com vidas deslumbrantes, árvores e da veleira verde, salto a passar os esvaivados, abelhas em busca do mel, junto ao rio explorado, abelhas em busca do mel, junto ao rio explorado, um grande sereno de magia, O lavabo do sol e o vento Carreguei meus sonhos musicais Neste belo momento Carreguei meus sonhos musicais Neste belo momento Abelha, filha, velha e cabelha São os pós-pássaros espaivados Abelha, azeduz, abovel Junto ao frio ancorados Abelha, azeduz, abovel Junto ao frio ancorado Abelha, filha, velha e cabelha Abelha, filha, velha e cabelha Abelha, filha, velha e cabelha